Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, abra por favor a sua Bíblia, no texto escolhido como base para o tema dessa festa, 1º de Samuel, capítulo de número 30. 1º de Samuel, capítulo de número 30, rapaz, eu nunca vi a igreja achar um texto tão rápido como essa, parabéns, essa escola é dominical, 1º de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio. Eu sou cego de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Quiretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclago. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E ele lhe disse, por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só quatrocentos jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Versículo 21. E chegando Davi aos duzentos homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bezor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Assentai-vos, muito obrigado. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Orlando Machado, que com muita alegria, com muito carinho e desvelo, nos recebeu. Que o Senhor continue te dando graça, pastor. E a todo o corpo de obreiros que com o Senhor cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Pastor vice-presidente, pastor Pedro Melo, obrigado pelo contato, pela credibilidade dado a mim e a minha esposa. Pastor Clodoaldo, por ter ido nos buscar. Obrigado, cuidou da gente muito bem. Muito obrigado. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Eu tenho alguns materiais, tenho CD da Luana, CD original, incluso o playback, 10 reais. Eu tenho CDs também de mensagens, tem três temas em CDs, cada CD é 5 reais. Eu tenho DVDs de mensagens, conquistando o que precisa. Não comemore, não remova os marcos antigos. Um DVD é 10, dois é 15, três é 20. Eu tenho livros da minha autoria, eu tenho uma coleção baseada no livro dos Salmos, intitulada Salmos, mensagens para o mensageiro. São 150 mensagens em cada Salmo, todos eles comentados com tema, introdução, esboço e conclusão. Esse tema é mensagens para os mensageiros, porque cada crente é um mensageiro de Deus. E o volume 2 acabou, que é do 51 ao 100, eu só tenho do 1 ao 50 e do 101 ao 150. Cada livro, 15 reais, eu tenho Segredos da Liderança de Paulo, mas se você levar os três livros, fica por 40 reais, levando a coleção de livros que temos aí. Esse livro aqui eu quero presentear o pastor. e sirva de benção para o seu ministério, pastor. Amém. Cada livro é 15, os três ficará por 40 reais. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e devido ao cansaço, os horários, chegamos de um outro país, há dois dias atrás, já pregamos em Brasília, fomos para São Paulo e viemos para cá. Eu vim dormindo a viagem inteira, chegamos no hotel e dormimos, mas Deus tinha colocado a palavra no meu coração. E aqui, eu fiz algumas anotações, porque esse tema é missionário. Esse texto é missionário. Consegue enxergar nesse texto verdades missionárias, apenas quem tem o coração é missionário. A igreja missionária valoriza um tema como esse, porque missões é valorização de pessoas, não valorização de coisas. E a igreja que está próxima a Deus, a igreja que é íntima de Deus, ela consegue valorizar pessoas. É notório isso. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais íntimos de Deus formos, nós vamos valorizar vidas, nós vamos valorizar pessoas, nós vamos valorizar almas. Jesus é pessoa, a divindade de três pessoas, é pessoa, a trindade é pessoas, é Deus. Jesus veio como gente, pregou no meio das gentes, curou as gentes, foi para o céu como gente, vai voltar para arrebatar a gente. Ele é Deus que valoriza gentes, pessoas. Esse capítulo, nós temos os alvos missionários. Eu quero falar sobre esse tema. Os alvos da obra missionária. A família, os que são de fora, as crianças, os que são de dentro, e aqueles que nos ajudaram a crescer. Os alvos da obra missionária. A família, os que são de fora, as crianças, os que são de dentro, e aqueles que nos ajudaram a crescer. Que nos ajudaram a desenvolver a nossa história. A Bíblia diz no capítulo do número 30, que quando Davi chega com os seus homens, eles tiveram uma surpresa. Os amalequitas haviam dado com ímpeto, contra Ziclag, era o lugar onde Davi e seus homens haviam se estabelecido, e ali as famílias estavam estabelecidas, enquanto Davi e seus homens guerreavam. As mulheres e crianças foram levadas cativas. O lugar foi destruído, eles puseram fogo sobre a cidade. E as mulheres e crianças não foram mortas, como diz o versículo 2. A ninguém mataram, nem grande, nem pequeno. Apenas levaram consigo. No versículo 3, Davi e seus homens chegam e são surpreendidos pela catástrofe. Versículo 4, Davi e os que se achavam com ele, começaram a erguer a voz e chorar. Eles clamam, eles choram. E os homens que estavam com Davi, homens que foram achados em cavernas e formados por Davi, que era o melhor guerreiro de Saúl, homens que eram desprezados pela sociedade e valorizados por Davi, agora, por causa de seus filhos, conforme diz o versículo 6. Amargurados, pensando nos filhos, querem apedrejar Davi. Davi está angustiado e o povo falava de apedrejar Davi, porque eles estavam pensando em seus filhos. Todavia, mesmo assim, apesar disso, diz o texto, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aí você pergunta, como que Davi se esforçou em Deus? Ah, irmão, o versículo 7 responde o versículo 6. Contexto explica texto. Disse Davi a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me, peço-te aqui o Éfode. E ele o trouxe a Davi e Davi usa um instrumento sacerdotal. O instrumento que o sacerdote usava para falar com Deus. Davi diz, traz aqui que eu vou exercer o ofício sacerdotal agora. Só a oração me esforça em Deus. Davi pede o Éfode e diz, Eu vou consultar o Senhor, não é a mim que querem apedrejar? Não sou eu que estão culpando, então eu vou orar, eu vou falar com Deus. A gente só se esforça em Deus, quando a gente ora. Você se esforça para fazer qualquer coisa que você quiser. Quando você trabalha, você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Você se esforça em Deus. E Deus trabalha em você, através de você e apesar de você. Trabalha em nós. A música que o casal acabou de cantar faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Porque nem sempre o milagre eu preciso ter, eu preciso ser. O monumento vivo de um milagre. Então Davi ora. Davi consulta a Deus. Agora entenda por favor, que Davi não vai resgatar a família sob pressão. Não é porque ele está sendo ameaçado, que ele vai perseguir os amalequitas. Eu acho isso lindo no texto. Versículo 6, querem apedrejá-lo. Versículo 7, ele pede o éfo. De versículo 8, ele vai orar e pergunta. É para eu ir, Deus? Rapaz, tu ainda vai orar. O povo está falando. O povo está te perseguindo. O povo está apedrejando. O povo está com raiva. O povo não quer olhar nem para a tua cara. E tu ainda vai perguntar para Deus se é para ir. É, porque crente não trabalha sob pressão. É sob a direção de Deus. Não é pelo que dizem. Não é pelo que pensam. Pode pressionar. A revista Veja está nos pressionando. O governo está nos pressionando. Os homossexuais estão nos pressionando. Pode lançar pedradas. Pode vir com a pressão. Mas quem manda na igreja é Jesus. É. Pastor vai para a cadeia, Mas não vai fazer casamento gay dentro da igreja. É. Pai e mãe vão presos, Mas não vão deixar LGBT ensinar sexualidade para seus filhos. A Constituição e o ECA diz que quem tem domínio sobre os filhos não é o Estado. É a família. São os pais. Pode vir com pressão de lá para cá. É para a gente liberar. É para a gente deixar. Se ele não liberou aqui, A gente não libera aqui nem aqui, meu querido. A direção vem de lá. Davi está debaixo de pressão. E pergunta, eu vou perseguir os amalequitas? Aleluia! Tem gente casando debaixo de pressão, Namorando debaixo de pressão, Saindo de emprego debaixo de pressão, Querendo viajar por causa de pressão, Se rebelando por causa de pressão. Quem não tem intimidade na oração, Sempre será intimidado por homens. Senhor, eu vou perseguir os amalequitas? Olha a resposta de Deus. Persegue, porque de certo alcançarás. Ah, é. Aí Davi, versículo 9. Partiu, pois, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam. Estavam todo mundo com pedra na mão, E agora, depois da oração, Todo mundo junto com Davi. Vai lá. A oração, fala para o vizinho, A oração resolve. Fala comigo, a oração resolve. Eu creio. Estão junto com Davi. Aí, vão junto com Davi, E chegaram ao ribeiro de Besó, De Besó, Onde ficaram para trás, Alguns que pararam. Estão carregando o rio, Acabaram de chegar, Da batalha, Atravessando o rio, perdão, Estão acabando de atravessar o rio. Disseram, a gente não dá conta. Cansamos. Aí Davi diz, Vocês vão ficar. Davi não está deixando. Eles estão ficando. É preciso perceber a diferença, No versículo, Número 9. Ficaram para trás. E, Davi e quatrocentos homens, Seguiram. Duzentos disseram, A gente não aguenta aí. Ficaram para trás, Por não poderem descansar, Dos que estavam. Mas mesmo eles ficando para trás, Davi deixou uma responsabilidade com eles. Porque nem todos aqui, Tem os mesmos dons. Mas todos aqui, Tem um dom. Nenhum crente é tão vazio, Que não tenha nada. Nenhum crente é tão cheio, Que tenha tudo. Até os mais cansados, Tem ofício na obra missionária. Chegaram ao ribeiro, Ficaram para trás. Duzentos. Aí versículo 11. Acharam no campo o homem egípcio, E trouxeram a Davi. O homem egípcio. Trouxeram a Davi. E lhe deram pão. Lhe deram água. Lhe deram alimento. Davi lhe faz uma pergunta, Davi precisa dele, Ele ajuda o Davi, E o resgate foi completo. Agora escuta. Obra missionária pela família. O que os abalequitas fazem? Levam os filhos e as esposas. E versículo 6. Por que eles estão chorando? Por causa dos filhos e das esposas. E quando Davi chega, Para conquistar, A Bíblia diz, Assim livrou Davi, Tudo quanto tinham. As mulheres, Versículo 19. E os filhos. Davi chega, E o primeiro alvo missionário, É a família. As esposas, E os filhos. Porque igreja é constituída de famílias. Então, por que que a mídia, O mundo, Ataca a família? Porque a igreja é constituída de famílias. E o que que a gente tem que fazer? Investir na família? Obra missionária no lar. Aleluia! Não adianta o pregador, O pastor, O líder, Simplesmente ter voz no púlpito, Tem que ter voz na mesa, Tem que ter voz no quarto, Tem que ter voz na cama, Na sala, Na cozinha. Não adianta simplesmente dizer, Preciso atravessar o oceano, Mas não consegue olhar para o filho, Para o esposo, Para a esposa, E orar juntos. Ensinar a palavra um ao outro, Deus valoriza a nossa missão familiar, Quem não faz o bem, Aos da sua própria casa, É pior que os incrédulos, E igual a fé. Nossa casa também familiar, Não apenas irmãos em Cristo, Não se preocupar apenas com a alma, Dos que estão lá fora, Do seu lado, Seu filho quer um abraço, Sua filha quer um abraço, Seu marido quer um conselho, Sua esposa quer uma palavra, Sua sogra, Seus sogros, Seus cunhados, Aleluia! O culto do lar, O culto doméstico, A palavra, Contra, A rebeldia, Sabe? Família que se une na mesa, Para jantar pastor, Tu viu lá o pastor? Fiquei com raiva daquela, E ali os filhos observam, E começam a ter raiva de pastor, Toda vez que acaba o culto, A fofoqueira está na mesa, Falando um problema do culto, O fofoqueiro está na mesa, Falando um defeito do pastor, Da liderança, E o menino vai tendo nojo de igreja, Aí eu me entristeço, Mas eu já li em vários lugares, Pastor, Que a maioria dos prisioneiros, São filhos, De crentes, Deus tem um projeto lindo, Para a nossa família, Josué 24,15, Disse Josué, Eu e minha casa, Serviremos ao Senhor, Provérbios 3, Diz, A bênção do Senhor, Repousa sobre a casa do justo, Josué 6, Diz que a muralha ruiu, Mas a casa de Rabi, Que estava em cima da muralha, Com a marca da aliança, Um fio de escarlate, Permaneceu de pé, Êxodo 12, Deus disse que a casa do seu povo, Tinha a marca do sangue, Lucas 19, Jesus disse na casa de Zaqueu, Hoje veio salvação, Sobre essa casa, Atos capítulo 10, A Bíblia diz que o Espírito Santo, Caiu, A palavra caiu ali, É desceu com peso, Sobre todos da casa de Cornélio, Atos capítulo 16, Paulo disse ao carcereiro, Crê no Senhor Jesus Cristo, E será salvo tu e a tua casa, Aleluia, E naquela madrugada, Paulo evangelizou a família do carcereiro, Davi entende que a família, Foi o primeiro alvo das missões, Então cada missionário que Deus envia, Cada homem que Deus levanta, É para restaurar famílias, Para abençoar lares, Quem pode dar glória a Deus por isso? Em segundo lugar, A obra missionária para os que estão de fora, Reciclo de número 11, Acharam no campo, Um homem egípcio, Não fazia parte da prole, Dos que estavam ali, Egípcio, E trouxeram esse homem achado, A Davi, Trouxeram, Isso é lindo, Trouxeram, Porque na maioria das vezes, Quando chega perto do congresso, Ó Senhor, Estou aqui para te pedir, Que o Senhor salve a alma, Que o Senhor traga as pessoas, Jesus diz, Não, É tu que tem que trazer, O peixe não vem atrás do pescador, O pescador vai lá, Orai, Para que o dono da seara, Envie, Trouxeram a Davi, Marcos 2, Trouxeram paralítico, A Jesus, André, Sempre trazendo alguém, Em João capítulo 1, André trouxe Pedro, Em João capítulo 6, André trouxe o menino, Com cinco pães e dois peixinhos, Em João capítulo 12, André trouxe os gregos, Até Jesus, Aí tu vê Pedro, Pregando em Atos capítulo 2, E quase três mil almas, Se convertem, Aí você diz, Imagina o galardão, Do pastor Pedro, Só no capítulo 2, Ganhou quase três mil almas, Agora imagina o galardão, De André, Que trouxe Pedro, Que ganhou três mil, Um que você convida, Uma pessoa, Que você traz, Porque andamos quilômetros, Para chegar na igreja, Mas não conseguimos, Atravessar a rua, Para convidar o vizinho, Para vir com a gente, Trouxeram até Davi, Quando eles trouxeram a Davi, Deram-lhe pão, E ele comeu, Deram-lhe água, Porque a obra missionária, Não valoriza só a alma, Valoriza o corpo, Não é só matar a fome da alma, Do corpo, O livro do profeta Isaías, Fala que o verdadeiro jejum, É ter o dom da misericórdia, Então as vezes, Nós jejuamos muito, Tirando o pão, Da nossa boca, Mas não completamos, O jejum, Colocando o pão, Na boca, De quem não tem, O diabo diz, A Jesus transforma, Pedra em pão, Jesus não transforma, Porque ele não manda em Jesus, Jesus não transforma, Porque não quer, Jesus não transforma, Porque Jesus não tem dom, Para si, Mas quando a multidão, Sentiu fome, A Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, E multiplicou o pão, Porque a igreja missionária, Mata fome, E sede, Também, A gente espera muito, Pelo governo, Quando a igreja, Deveria, Cumprir o seu papel, Davi lhe dá comida, Davi lhe dá água, Aí a Bíblia diz, O seu espírito, Lhe voltou, Porque ele estava três dias, Sem comer esse bebê, Então ele estava à beira da, Morte, Ele é resgatado, À beira da morte, Ele é tratado, Tratado, Agora ele tem uma missão, Te dei pão, Te dei água, Agora olha para mim, Pois não senhor, De onde você é, E quem é, O teu senhor, Aí o rapaz disse, O rapaz disse, Eu sou servo de um homem amalequita, E meu senhor me deixou, Deixar os feridos pelo caminho, É coisa de amalequita, É o inimigo que deixa os feridos, E cansados pelo caminho, Lembrem-se que eu disse, Que Davi não deixou os duzentos homens, Eles ficaram, Pode até querer ficar, Mas deixar a igreja, Não pode, Eu quero desviar, Eu não quero Deus, Eu odeio Cristo, Ok, Problema teu, Agora, Eu estou cansado, Eu estou fraco, A igreja não deixa, Alguns querem, Se rebelam, Vão se apostatar, A fé é bíblico, Mas o papel da igreja, É não deixar, Miriam ficou leprosa, Mas a Bíblia diz, Que o acampamento, Não se levantou, Não se moveu, Enquanto ela, Não foi restaurada, Porque Deus disse, Sete dias, A leprosa ficará, O acampamento, Parou, Enquanto ela, Não foi restaurada, Sendo ela, Restaurada, Moisés disse, Agora a gente vai, Era só uma, E mesmo assim, O acampamento, Parou, É um, E o Senhor disse, Deixa ele, Perceba, Versículo 13, Sou servo de um homem amalequita, E meu Senhor me deixou, Porque eu adoeci, Não deixou comida para mim, Não deixou remédio, Não deixou água, Me deixou para morrer, O diabo faz assim, O diabo faz assim, Usa as pessoas, E deixa para morrer, É aí, Que chega a igreja, Com água, É aí, Que chega a igreja, Com pão, Estou sentindo, A presença, De Jesus, Aqui, Aí eu te pergunto, Eu te pergunto, Por favor, Davi orou sim ou não, Deus mandou eu ir, Deus disse, Você vai achá-los, E o que que ele acha? Um inimigo ferido, Ô Deus, Oi, O Senhor falou para eu ir, Falei, Cadê os amalequitas? Não, Você vai tratar de um inimigo ferido, Como é que eu vou chegar lá, Para conquistar Deus? Como é que eu vou chegar lá, Para resgatar? Como é que eu vou chegar lá, Para restituir? Trata do ferido, Tu está fingindo que não está pegando, Eu vou repetir, Como é que eu vou realizar meus sonhos? Como é que eu vou alcançar meu alvo? Como é que eu vou crescer na vida? Eu estou olhando para cima, Eu tenho sonhos, Eu tenho projetos, Olha para o lado e sara quem está ferida, E pede tudo, Que você chega lá, Eu quero me formar, Eu quero prosperar, Eu quero crescer, Mas quer se formar para quê? Só para ganhar dinheiro, Ou cuidar de pessoas? Quer prosperar para quê? Para provar que quem não te ajudou na prova, Agora vai ter que se arrepender, Ou você vai ajudar a obra missionária, Quando prosperar? Qual é o seu intento? Você vai chegar lá, Vai conquistar, Vai arrebentar, Vai, Mas tem que cuidar do ferido, Que Deus colocou no seu caminho, Davi está na direção de Deus, E tem um inimigo ferido, No caminho dele, Porque, Não, Se eu orar, Deus arranca tudo, Que é preciso do meu caminho, Ele põe, Se eu orar, Deus não vai, Não vai deixar pessoas problemáticas, No meu caminho, Certo, Sério, Tu é poderoso, Tu ora, E Deus só coloca a pessoa agora, No teu caminho, Então mora para a Bíblia, E tendo Jesus orado a noite inteira, Quando amanheceu, Chamou aqueles que ele quis, Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Tomé, Judas, Tadeu, Bartolomeu, Tiago, Filho de Alfeu, Mateus, Jesus orou a noite toda, E Judas vem no pacote, Você não pode vir, O cabra orou, Falou com Deus, Deus disse, Vai que você vai encontrar, E vai trazer tudo, Mas antes de encontrar tudo, E trazer tudo, Teve que cuidar de alguém, Cuida dessa pessoa, Não desiste dela, Chora por ele, Chora por ela, Invista tempo, Cuida da alma dele, Deus está te preparando, Para algo maior, Mas cuida dessa menina, Cuida desse rapaz, Cuida desse homem, Cuida, 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 Por que? Porque aquele que foi tratado, Aquele que foi alimentado, Aquele que foi cuidado, Davi disse assim, Você pode me levar, Onde os amalequitas estão? Ele disse, Eu posso, Tem gente que não pegou, Eu vou repetir, Cuidou dele, Tratou, Deu bebida e comida, Aí disse, Eu não sei onde os amalequitas estão, Tu pode me levar, Posso? Eu sei onde eles estão, Davi ajudou ele, Ele vai, Ajudar Davi, Deus te usa, Deus te usa para alguém, Deus vai usar alguém para abençoar você, Aí ele diz, Jura por Deus, Ele conhece o nome do Deus de Davi, Jura por Iavé, Pelo comportamento de Davi, Ele sabe quem é o Deus de Davi, Jura-me pelo nome de teu Deus, Pela atitude de Davi, Pelo amor de Davi, Para com ele, Ele já discerne, Eu conheço, Já ouvi falar de seu Deus, Nem precisou pregar para o cabra, Foi só cuidar, Ele já cita o nome do Deus de Davi, Em nome do teu Deus, Você não vai me matar, Nem vai me entregar na mão do meu Senhor, E eu vou te guiar, Eu não vou te matar, Me leva lá, E descendo o guiou, Aí estava todo mundo bebendo, Dançando, Curtindo, A gente mata, A gente destrói, A gente é o cara, A gente é bom, A gente é valente, A gente é bom, Todo mundo dançando, Fazendo carnaval, Aí Davi chega, No crepúsculo, E espada para dentro, Tome-lhe espada para dentro, Aí diz a Bíblia, Reciclo 19, E ninguém faltou, Desde o menor, Até o maior, Os filhos, E as filhas, Primeiro, Obra missionária, Primeiro alvo, A família, Segundo alvo, Da obra missionária, Os que são de fora, O egípcio, Que Davi tratou, O terceiro alvo, Da obra missionária, As crianças, Tu está, Tu está percebendo, Que o diabo, Está investindo pesado, Está vindo com tudo, Davi disse, As crianças, Os filhos, As filhas, Resgata, Resgata, Escute o que eu vou lhe dizer, Toda vez que o sistema mundano, Percebe que Deus, Está levantando, Uma nova geração, Eles investem, Contra essa nova geração, Ou no ventre, Ou criança, Faraó percebeu, Que o libertador, Estava nascendo no Egito, Mandou matar as crianças, Desde o parto, Matar afogado, Herodes discerniu, Que o rei, Tinha nascido, Herodes discerniu, Que o rei libertador, Tinha chegado, Mandou matar, Todas as, As crianças, Tu não entendes, Por que o diabo, Está furioso, Com as crianças, Nós comentávamos, Isso hoje, Os países, Europeus, Há muito tempo, Aprovaram, A lei do aborto, Falta criança, Falta adolescente, Falta jovem, Nesses países, São países tristes, Ter muito, Ancião, Falta criança, Hoje, Estão arrependidos, E dando dinheiro, Para que as mães, Cuidem de seus filhos, Até 5, 7 anos, É proibido, Colocar numa escola, Antes dos 5 anos de idade, Incentivando, A ter filhos, Hoje, Porque só sobrou cachorro, E pessoas depressivas, Porque o diabo, Sabe, Que silenciando as crianças, Não sairá, Da boca delas, O perfeito louvor, A Bíblia diz, Que do peito delas, Deus suscita força, É porque Deus, É Deus de memoriais, Quando Deus te dá um filho, Uma filha, Deus está olhando para o futuro, Não está olhando simplesmente para seus braços, Mas para as nações, E Davi disse, Resgata as crianças, Os filhos e as filhas, Começou com a baleia azul, Crianças se cortando, Se jogando no prédio, Agora nós temos as artes no Brasil, Que as crianças tem que ver o homem pelado, E tocar nas suas partes, Ensinar uma criança a trabalhar, É escravidão, Quando criança eu vendi peixe com meu pai, Eu vendi caldo de cana, Eu não sou revoltado, Eu sou pastor, Então ensinar a criança a trabalhar, Com leveza, Amor, É trabalho escravo, É escravidão, Mas tocar nas partes íntimas, De um homem nu, É arte, Pintar a criança, Daqui para cima homem, Daqui para baixo mulher, E escrever criança transviada, É arte, Criança tendo relação sexual, O álcool animal, É arte, É arte, E o Santander empresta um milhão de reais, Um pai de família, Que é cem mil, Emprestado para que dá a casa, Não, Não dá, Não empresta, Não está se percebendo, Que é ataque contra a criança, Agora temos outra, Outra dificuldade, Os filhos agora, São filhos do quarto, Onde é que está seu filho, Antigamente, Cadê seu filho, Cadê sua filha, Está no quintal, Brincando com o mato, Com o galho, Com o gato, Com o cachorro, Com a boneca, E agora, Cadê seu filho, Está no quarto, São filhos do quarto, Antes as mães perdiam seus filhos, Nos rios, Nos matos, Nos mares, Hoje é no quarto, Porque quando brincavam no quintal, Ela conseguia ouvir a voz deles, E mesmo a distância, Elas conseguiam discernir, Até o pensamento dele, Hoje ela não confia o iPhone, Na mão da empregada, Mas confia o menino, Uma creche, Por quê? Porque tem que fazer academia, Porque tem que trabalhar um tempo a mais, Para aumentar o salário, E quando a criança brincava no quintal, Ela conseguia ouvir a voz dele, Ela sabia até o que ele estava pensando, A distância, Não tinha uma TV, Em cada quarto, E os meninos não tinham dispositivo eletrônico na mão, Meu filho, Escreve seu nome aqui, Desbloqueia esse celular, Elas não escutam a voz deles, Por quê? Porque eles estão no quarto, E se eles estão no quarto, Ela diz, Estão seguros, Por quê? Porque eles estão com fone de ouvido, Eles estão com fone de ouvido, Filho, Filho, Filha, Porque o exemplo dessa geração, São os youtubers, Os engraçadinhos, As cantorinhas gospel, Que rapam aqui do lado, E deixa colorido do outro lado, Que tiram a paz dos pais, Que o que importa é você ser feliz, Não importa quem você beija, E quem você fique, Que elas estão falando explicitamente, Como perdeu a vigiidade, Filhas de satanás, Influenciando as nossas adolescentes, A bíblia é só mais um livro, Que por muitas vezes foi alterada, Essa bíblia que foi alterada, Segundo ela, Alterou a vida de muita gente, Menos a sua, Mas é meu exemplo, É meu modelo, E algumas adolescentes, Alguns adolescentes, Chegam para seus líderes, Na escola dominical, E dizem, Está faltando referencial para nós, Então seja um, São filhos dependentes da internet, Copia, Cola, Não tem conhecimento, Tem formação, Não lêem, Não lêem, Não tenha paciência, De sentar e aprender, Por quê? Porque está acostumado, Com imagem, Audiovisual, Clique e muda, Não gostei, Tic, Não gostei, Tic, Não tem profunda, Atenção em um assunto, Porque você está assistindo, Jornal, Voltamos já, Propaganda da cueca do Neymar, Já acabou, Sabonete, Mulher pelada, Cigarro, Não use cigarro que dá câncer, Mas a propaganda, Deixa os olhos arregalados, Aí não use cigarro, Acabou a propaganda, Não use cigarro, Dá câncer, Rapidinho, Aí você vem outra propaganda, Compre esse carro, Você merece o melhor, Tudo você, 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 Parece aquela música do funk, Lá do mundo, Você, Você, Tudo é você, As propagandas é só você, Aí chega na igreja, Não consegue ouvir o mensagem da cruz, Porque a cruz não é você, Por causa da mídia, E como a mente estava assistindo o jornal, Já está vendo cueca, Já está vendo sabonete, Já está vendo cigarro, Vai se concentrar em quem? Aí você pega um assunto, Para discorrer na escola dominical, Ela não dá conta de fixar a mente, Por quê? Porque a mente dela, A mente dela está acostumada com um clique, Se eu pudesse apertar um clique, Calabou a cabeça desse professor, Vivos em corpos mortos, Ou corpos vivos com mentes mortas, Por que corpo morto? Não sabe ir lá, Vai uma louça, Mas é quase um hacker, Abre a porta do guarda-roupa, Cai tudo em cima de tudo, São preguiçosas, São preguiçosos, Porque a mente, Tem dificuldade para desenvolver, Você prega uma mensagem profunda, Quando eu falo que vou pregar juízo de final para jovem, Tu é doido, Tu vai perder os caras tudo, Ah, eu tenho que descer o nível, Desço não, Suba, Vivos em corpos, Mas mortos no relacionamento com os pais, Fechados no mundo global, Fechados no mundo global de tanta informação, De ídolos do Youtube, E redes sociais, Ídolos de modismos passageiros, Que nada contribui para o desenvolvimento de uma criança, Que possa formar o seu caráter, Para tomar decisões, Baseadas com princípios, E valores, Da família, Não consegue falar um versículo de cor, Mas fala o nome das séries, Todinhas, E nós não podemos permitir isso, Eu ainda não sou pai, Estou projetando para o ano que vem, Né amor? E eu sou baiano, Quando não é seis é doze, Baiano é... Mas, Eu lhe digo uma verdade, Debaixo do sangue de Jesus, Faró tentou, Mas Moisés sobreviveu, Herodes tentou, Mas Jesus nasceu, Cresceu, Pagou o preço, Pelos nossos pecados, E seus filhos, Tem a marca, Do sangue, Da cruz, Quem toma posse disso, Pode dar glória a Deus, Pode dar glória a Deus, Eu vou perguntar mais uma vez, Quem toma posse disso, Pode dar glória a Deus, Nossas crianças, São alvos de satanás, Mas antes que nascessem, Já eram alvos, Da obra missionária, Glória do coração de Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, da boca da criança Deus suscita perfeito louvor Deus vai levantar pregadores, profetas missionários da tua família Deus está ungindo nossos filhos, nossas crianças Deus está garantindo o futuro da nossa igreja quando Davi voltou os 200 homens pastor, que estavam cansados vieram até Davi versículo 21 está cansado? estou eu cansei, ninguém vem me visitar eu vou desviar fresco João estava preso e Jesus não foi visitar João ele mandou os discípulos virem mas Jesus não foi lá e Jesus disse maior ele foi o maior nascido de mulher os camaradas cansaram e pararam a gente não dá conta de ir não quando Davi está chegando se levantaram e foram lá sabe o que eles estão dizendo? eu não quero que ninguém sinta pena de nós não porque tem gente que é caçador de dó ninguém tem dó ninguém tem dó de mim ninguém tem pena de mim tu é bebê? pastor não é babá é, se viciar irmão o crente fica bebê e o pastor vira babá se levantaram e foram a Davi e chegando-se Davi Davi disse paz um saudão em paz aí Davi disse assim eu vou dar despojo pra vocês também aí eles disseram assim os homens alguns filhos de Belial não vamos dar despojo não porque eles não foram com a gente aí Davi diz assim versículo 23 não fareis assim irmãos foi o Senhor que nos guardou e nos deu tudo versículo 24 olha que chique quem daria ouvido a vocês? pois assim como quem desceu a peleja tem parte nas riquezas do mesmo modo os que ficaram com a bagagem vão ter parte nas riquezas Davi Davi a gente cansou cansou foi então tá bom gente eles estão cansados peguem a bagagem de vocês e deixa aqui com eles que eles cuidam Davi deu missão pra eles Davi estamos fracos vai cuidar da bagagem dos que vão para que os 400 homens chegam lá com mais velocidade livros e vocês cuidam da bagagem eu vim aqui pregar mas a Luana tá ali na bagagem da intercessão o maridão vai a esposa fica com a bagagem da intercessão o missionário vai a igreja fica com a bagagem da cooperação aí ele tá ganhando almas lá e a gente tá com a bagagem aqui aí tu diz o galardão vai ser maior Davi disse todo mundo vai ter galardão igual tanto os que foram quanto os que ficaram com a bagagem oh glória a Deus quem dá um copo com água a um destes pequeninos terá galardão de profeta não é profeta mas cuidou do profeta vai ter galardão de profeta quem tá entendendo essa palavra aí Davi deu presentes pra eles que ficaram com a bagagem eu encerro agora cinco minutos você já fica em pé olha o versículo 26 e chegando Davi a Ziclag enviou dos despojos lembra? lembra? por favor escuta isso aqui os amalequitas chegaram lá pegaram todas as riquezas e vazaram Davi foi atrás pegou tudo de volta agora que Davi pegou tudo de volta o que ele tá fazendo? repartindo então se os amalequitas não viessem as riquezas ficariam só pra eles ali em Ziclag os amalequitas vieram levaram de volta Davi foi lá pegou riquezas esse ato de restituição vai fazer a divisão olha o versículo 26 e chegando Davi a Ziclag enviou do despojo aos anciãos de Judá diga aleluia sabe o que é ancião? os líderes olha o alvo missionário que a gente esquece os líderes os líderes os idosos os que nos ajudaram a chegar até aqui porque foram os anciãos de Judá que ungiram a Davi confirmar o seu reinado sobre Israel e Davi disse eu tô prosperando agora eu vou cuidar de vocês e deu presentes a eles isso aqui dá mais uma mensagem de 30, 40 minutos mas que fique na sua memória não deixe a lâmpada de nossos pais se apagarem não deixe a história daqueles que choraram para que nós chegássemos até aqui porque a gente hoje passa como Ferrari mas os tratores abriram o caminho para nós aleluia renova Senhor os nossos dias como dantes provérbios diz não removam os marcos antigos não esqueçam não vivam simplesmente dependendo da modernidade valorize a maturidade daqueles que já viveram seu futuro fiquem em pé eu quero orar nesse momento por quem está decidido a fazer a diferença nessa geração eu quero saber se em nosso meio tem alguém que se afastou do evangelho mas quer voltar para papai hoje você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador mas ele é o Deus de Davi e está te chamando para restaurar sua vida hoje ao fim ao fim o labor desta vida você que quer voltar você que quer voltar para Jesus eu queria orar por você aqui na frente você que quer confessar Cristo hoje como seu único Senhor e Salvador qual será o futuro Jesus está te chamando para mudar sua vida meu amigo hoje hoje vem para Jesus ele está te chamando alguém pode acompanhar ele vida ou morte qual vai aceitar amanhã pode ser muito quem quer voltar para Jesus vem cá quem quer confessar Jesus como o único Senhor e Salvador vem cá vem cá procuras a paz nesse mundo vem cá Jesus com prazeres que se passam em vão aleluia mas na última vem cá Jesus o céu Não se abre pra você Eles não Mais Satisfaram Quem pode cantar Canta Meu amigo Hoje tu A escolha Vida ou morte Qual vale Aceitar Ele escreve uma nova História Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje em Cristo Te quero Me lembrar Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus está te chamando Essa igreja é sua família Vem fazer parte Da extensão da família De Deus na terra Vem Vem fazer parte Mais uma vida Pra Jesus Você pode dar glória A Deus Aleluia Aleluia As portas do inferno Não vão prevalecer Bora cantar Meu amigo Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte De qual vas De qual vas Aceitar Amanhã 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 Pode ser Muito Tarde Hoje em Cristo Que é te Te liberar Qual é o seu nome Querida Eu volto Pra Jesus Ele é o meu Senhor E meu Salvador Qual é o seu nome Querida Fala eu Eu volto Pra Jesus Ele é o meu Senhor E o meu Salvador Eu volto Pra Jesus Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Meu Senhor E o meu Salvador Aleluia Vidas estão voltando para a casa de papai Pastor, abençoa essas vidas Levante a sua mão para cá Aleluia Aleluia A glória pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer enfrentar Igreja, ora comigo Aleluia